Música Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 192 mil jovens cumprem medidas socioeducativas no Brasil. Os delitos mais frequentes são tráfico de drogas, roubo e furto. 90% desses jovens são do sexo masculino e a grande maioria já abandonou a escola. Quando um jovem com idade entre 12 e 18 anos se envolve em um ato infracional, as medidas socioeducativas aplicáveis são as previstas no artigo 112 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas medidas têm caráter predominantemente educativo e podem chegar à privação de liberdade em alguns casos. Hoje no Brasil, mais de 20 mil jovens estão cumprindo medidas de privação ou restrição da liberdade. Hoje a gente vai conversar sobre essas medidas e no que elas resultam na vida desses jovens. Para essa discussão, os nossos convidados são a Tamires Oliveira, que é estudante, Eduardo Caun, psicopedagogo do Degaze, e Vanessa Cavalieri, juíza titular da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Vanessa, eu vou começar com você para a gente ter uma breve introdução desse assunto. Que jovem é esse que comete, que se envolve com o ato infracional hoje no Brasil? Que tipo de perfil você vê chegando? Será que a gente pode dizer que há um perfil chegando à sua vara para receber uma medida socioeducativa? Bom, a gente percebe que há sim um padrão. Claro que existem algumas exceções, mas de um modo geral a gente percebe que há um padrão de jovens que cometem atos infracionais hoje, principalmente posso falar sobre a realidade do Rio de Janeiro, que acaba sendo o que se repete nas outras grandes cidades do Brasil. Ele é um jovem de origem pobre, normalmente morador de comunidades conflagradas, a grande maioria do sexo masculino, que apresenta a origem numa família desestruturada, ou seja, é uma família monoparental em que o pai é uma figura normalmente ausente, a mãe é uma mulher que sozinha cuida da família, que trabalha fora e que não consegue atender as necessidades básicas dessa família. Muitas vezes ela não teve acesso ao planejamento familiar, então ela tem um número de filhos muito grande, ela trabalha em empregos mal remunerados, porque também é uma mulher que não conseguiu estudar e tem uma escolaridade alta, e ela então fica ausente o dia inteiro de casa, e esse menino acaba tendo como referências, muitas vezes, o tráfico, os elementos integrantes do tráfico. E, além disso, a gente percebe também que é um adolescente que evadiu da escola. Então, hoje, no Rio, cerca de 80% dos adolescentes que cometem ato infracional já pararam de estudar. Eduardo, deixa eu te trazer aqui para essa conversa com a seguinte observação que eu gostaria que você fizesse. A gente sabe que, muitas vezes, realmente, o perfil desse jovem, a origem desse jovem é muito humilde, sendo que essa questão geralmente gera um preconceito em vez de uma preocupação em dar apoio a essas comunidades, dar incentivos, dar realmente alguns elementos para que isso seja diferente. Como é que é lidar com a autoestima desse jovem que chega à medida socioeducativa e como voltar, transformar essa situação em algo diferente quando ele sai dessas medidas? Então, acho que essa é a primeira resposta que a gente quis dar com esse curso da TV Degase, porque a gente tenta resgatar a imagem dele. Então, antes de tudo, explica aí o que é a TV Degase, porque a gente nem falou ainda disso, mas pode falar já de começo para a gente entender e responder em seguida. Então, a TV Degase, a gente costuma brincar, porque a gente já recebeu alguns países que vieram ver o nosso projeto, falam assim, nunca vimos isso. Então, a gente brinca assim, é a primeira TV do mundo feita por jovens privados de liberdade. A gente viu essa necessidade de resgatar a imagem do garoto, porque, por que eu vou dar audiovisual para ele? Para ele poder se ver, eu atraio o jovem para a sala de aula do curso com duas coisas. Primeiro, você vai se ver, uma coisa que às vezes fica até oito meses sem conseguir ver o rosto. Tem até uma coisa meio... A gente não tem espelho, né? Não tem espelho por questão de segurança, né? Então, resgatando isso, ele vem porque ele quer se ver, enquanto uma menina, porque é a única oficina que juntava meninos e meninas, então, ele já se cuida melhor para estar lá na sala de aula e começa a aprender o básico, que é matemática, português, interpretação de texto, porque, ah, o nosso programa tem quatro minutos, já gravamos dois e meio, falta quanto? Aí tem que fazer a continha. Ah, a entrevistada que vem hoje aqui é a jornalista fulana, vai estudar sobre ela para você poder fazer perguntas. Eu vou te interromper um pouquinho, Eduardo, para a gente trazer a Tamires aqui para a nossa conversa também, mas a gente vai ter um espaço ainda para falar da TV Degas, que é uma iniciativa maravilhosa. Tamires, você cumpriu medidas sócio-educativas, né? Durante cinco meses, foi isso? Seis. Seis meses. Como é que foi essa experiência e você começou a participar da TV Degas e queria que você, já emendando aí no Eduardo, falasse um pouquinho disso tudo para a gente? Assim, a experiência de primeira é péssima para qualquer um. Imagina você ser privado da sua liberdade, não poder fazer o que quer e ter que depender de qualquer um para poder fazer algo. Então, já começa por aí. Mas, a princípio, desde o princípio eu sabia que eu estava errada, então eu já tinha consciência do que eu estava fazendo, eu tinha consciência que eu tinha que estar ali e dar o meu melhor para eu poder sair mais rápido possível. E a TV Degas ressuscitou o meu melhor, porque lá dentro, como eles falaram, como você falou também, as pessoas, os jovens que estão lá dentro não têm muita, como é que eu posso dizer, muita cultura. Não tem muita... Tiveram possibilidade de acessar essa cultura, né? Isso, não tem... E de valorizar a própria cultura até, né, Tamires? É isso, tipo... Então, quando eu comecei a fazer o TV Degas, eu queria ser o melhor que eu pudesse ser. Eu queria dar o melhor de mim, eu queria poder mostrar que eu estava capacitada para poder estar ali no curso e para poder fazer cada vez melhor. Então, o TV Degas, ele ressuscitou um pouco da parte humana. E a gente foi até lá, viu você na TV Degas, eu acho até que eu vou interromper a nossa conversa rapidinho, fazer um intervalo e mostrar a reportagem que a gente fez, porque realmente a iniciativa é ótima. Ela traz vários elementos para as nossas trocas aqui, para a nossa conversa. Então, no próximo bloco, você vai conhecer uma iniciativa que tem engajado muitos jovens, oferecendo a eles a possibilidade de serem protagonistas da própria história. Não sai daí, que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre jovens que cumpriram medidas socioeducativas. E agora você vai se sintonizar numa TV onde esses jovens são protagonistas em todas as funções. Atrás desse muro é o Degas. E aqui a gente cumpre dois tipos de medida. A de internação e a de semi-liberdade. Produção, solta a vinheta. Uma TV produzida por adolescentes privados de liberdade que cumprem medidas socioeducativas. Conhecimento sobre produção, direção, técnica de reportagem e, principalmente, como resgatar a cidadania. Vocês três vieram antes da TV Degas. Como é que é esse interesse de estar participando de uma TV lá dentro e depois aqui fora? Então, em primeiro lugar, a gente fica muito ocioso lá dentro. Rolam algumas oficinas, mas a que eu me interessei muito foi a oficina de TV. Até porque eu nunca tinha visto isso. A ideia surgiu para que o jovem pudesse ver sua própria imagem, já que, por questões de segurança, não há espelho dentro dos alojamentos. Eu já fui mais pela minha vontade de me importar. Sou muito fã de ficar tirando foto, né? E trabalhar com o audiovisual foi uma coisa que me interesse. Eu também nunca tinha visto, nunca tinha tentado fazer nada assim. E o que vocês produziam lá dentro? A gente começou fazendo programas ali dentro mesmo, sobre medidas, como funcionavam as medidas sócio-educativas. Até que veio umas pautas que o Eduardo conseguia tirar a gente da unidade, às vezes, para poder fazer a pauta externa. A importância desse projeto na vida de vocês e dos demais jovens? Cara, é essencial. Você dá uma valorização ao jovem que está cumprindo medida e dá a oportunidade dele se ver. Já que essa TV começou a partir de uma exposição, né? Sonhos Velados, que eles abordaram o tema de os jovens não terem espelho e, a pouco a pouco, se perdendo a própria identidade. E esse curso, né? Essa oportunidade de participar da TV de Gaze, deu a oportunidade dele retomar a identidade dele. De ele se reconhecer, né? Descobrir que ele pode ser algo mais além daquilo que ele foi, né? Como motivo para ele parar lá dentro. Você acha que é uma forma dos jovens se sentirem valorizados? Ah, sim. Claquete. Claquete. Meu namor. Desculpa, esqueci. Já do lado de fora, o projeto Na Pista TV dá continuidade ao que eles desenvolveram dentro da unidade. E aí, galera, no Na Pista, estamos aqui com mais uma programação. Eu sou o Gelson. Pra ver o que é isso? Eu sou o Gelson. Explica como é que é o Na Pista, para quem não entende. O Na Pista, a gente se costuma focar naquilo que está rolando de bom na cidade do Rio de Janeiro. Porque se você ligar a televisão, tem só desgraça, só coisa ruim. Então a gente sempre foca naquilo que está mudando a sociedade mais para melhor, não para pior. Seja na pista em si, seja em museus, seja em centros culturais da cidade. A gente sempre quer trazer o jovem, que muita gente é jovem de periferia, jovem da comunidade, que é o nosso foco, para a cidade. Para mostrar que a cidade é o palco dele, para mostrar que a cidade é dele. Que a cidade não é da elite, que a cidade não é de uma parte da população, mas da população em geral. Pô, mas foi uma diferença do caralho, não foi? Foi, mas não pode falar caralho, cara. Pô, mas foi muito bom. Realmente. Se você gostou, entra na nossa página, curte, compartilha. Estamos Na Pista, parceiro. Para mim mudou tudo. O Na Pista trouxe não só a oportunidade de me tirar de dentro da favela, não foi só uma válvula de escape, mas tem trazendo remuneração também. E isso é o mais legal. Eu acho que o Na Pista meio que me deu novos horizontes, porque eu sou de Bangu, da periferia, e muitas das vezes, não só eu, mas muitos dos jovens, ficam fechados com aquela mente ali, só ali em Bangu. Não conhece a cidade, não conhece muitos lugares que é da gente. A cidade realmente se tornou a nossa. A gente se tornou o protagonista da cidade e da nossa história. Na Pista ele mostrou pra gente que a gente pode ser o protagonista da nossa história. Que a gente tem muito a dizer, que a gente tem que dizer. Abre os horizontes. Abre os horizontes. E agora, mercado de trabalho, né? Como é que tem apresentado pra vocês? Cara, eu tô vivendo uma fase muito boa. Depois que eu entrei na Pista, eu conheci o MEI, que é o Microempreendedor Individual. Em menos de um mês eu tirei meu CNPJ, e já tô trabalhando, e tá entrando dinheiro como nunca entrou antes. Que bom! Mas o mercado de trabalho, ele absorve o jovem que passou por uma medida sócio-educativa? Muitas vezes, né, pra tu armar um trabalho quando tu já cumpriu alguma medida sócio-educativa, cometeu algum ato infracional, tu sofre o racismo, né, que tu é visto com outros olhares. Muitas pessoas não vão olhar pra você de um jeito que outra pessoa que te conhece vai te olhar. Eu acho que tem muito preconceito ainda. Tem um... Acho que o sistema de medida sócio-educativa, infelizmente, não é feito pra resocializar o jovem na sociedade, sabe? É mais pra realmente trazer esse fardo e botar esse fardo com ele pelo resto da vida, não é pra tirar o fardo das coxas dele. Infelizmente é assim. Antes do Na Pista, confesso que tava bem complicado. Pra ser contratada, não consegui. E graças a Deus a gente tem ganhado parcerias que contratam a gente pra fazer uma filmagem em tal lugar. Existe muito preconceito, não só o preconceito racial, mas também o preconceito da sociedade para com o jovem que já passou pelo sistema. Então rola sim muito preconceito, mas a gente tá aqui pra quebrar esses paradigmas e dar novas oportunidades pra esses jovens provarem que eles podem sim ser pessoas melhores. Inclusive você fez um rap também, né? Dá pra dar uma palhinha pra gente aí? Dá sim. O dia amanhece no meu alojamento E o sol nasceu quadrado pra lembrar meu sofrimento Não vou te enganar, vou te dar um papo reto Se eu estou aqui, foi porque não agiu certo Mas que o portão abri e você me vê na rua Com uma nova arma escondida na cintura Mas não tem perigo, é justo ao contrário Por minha nova arma é uma carteira de trabalho Quero ver então como vai lidar com isso Quando este cidadão te oferecer o seu sorriso Quero agradecer a vocês pela entrevista E a gente se encontra aí na pista Valeu, nós te agradecemos Obrigado Estamos de volta conversando sobre jovens que cumpriram medidas socioeducativas Os nossos convidados de hoje são Vanessa Cavalieri, juíza titular da Vária da Infância e Juventude do Rio de Janeiro Tamires Oliveira, estudante E Eduardo Caon, psicopedagogo do Degaze Gente, maravilhosa, maravilhoso o trabalho da TV Achei assim, fiquei bem, fiquei emocionada em alguns momentos mesmo da matéria Porque você vê mais do que é dito até pelos jovens que estão ali É que são jovens como outros quaisquer Que realmente cometem em algum momento um erro Como qualquer outra pessoa pode cometer E talvez por falta de oportunidade muitas vezes Agora, doutora Vanessa Quando se dá uma sentença Muitas vezes você não sabe que resultado vai se ter Como é que você se sente quando você vê uma iniciativa dessa E por tudo pelo qual você costuma até fazer palestras Na direção dos direitos humanos Enfim, como é que você vê esse projeto? É muito reconfortante assistir um resultado desses Eu também me emociono assistindo assim Vendo a fala da Tamires e dos outros meninos que apareceram na reportagem Porque eu acredito na recuperação deles Se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo esse trabalho É difícil, é duro passar por uma privação da liberdade Por mais que ele tenha feito algum ato que justifique Ele estar ali, que seja necessário naquele momento tirar ele da sociedade, do convívio social E colocar ele encarcerado Mas o que a gente espera, o que a gente quer É que esse castigo, que é um castigo muito severo Leve ele a uma reflexão Sobre as suas escolhas, sobre os caminhos que ele quer percorrer Sobre quem ele quer ser Sobre a construção da identidade E quando a gente vê que esse castigo, essa medida, que não é só um castigo, é muito mais do que isso Cumpriu esse papel e levou o jovem a entender quem ele é E a encontrar seu lugar no mundo, longe do crime A gente fica muito feliz, porque é esse resultado que a gente espera para todos eles Tamires, você na matéria fala que inclusive começou a ter retorno financeiro dessa iniciativa Você começou cumprindo a medida sócio-educativa e trabalhando na TV, foi isso? Então, eu comecei cumprindo a medida sócio-educativa Fiz o curso do TV de Gaze Ganhei extinção de medida Progressão de medida, no caso Fui cumprir semiliberdade Na semiliberdade eu ganhei extinção Depois da extinção, eu voltei Não vou mentir para você, eu voltei para o... O que é muito comum, né? Porque chega do lado de fora e não tem oportunidade muitas vezes Você sai de um lugar onde você estava privado Você sai, seus colegas vêm todos te abraçar Colegas, amigos Então, tipo assim, não tinha, não tinha, eu não tive escolha As oportunidades que surgem são muito numa direção só, né? Não tinha oportunidade de emprego certa Foi quando o Caom me chamou Eu fui lá levar, na verdade, a camisa do TV de Gaze Porque eu tinha duas E eu, como eu sei a situação Então eu decidi entregar uma Eu falei que uma eu ia ficar para a guarda de lembrança Mas a outra eu ia entregar E foi quando ele me apresentou Ele falou que o Na Pista estava acontecendo Na verdade eu já sabia, mas não tinha ideia profunda do assunto E ele me apresentou Ele falou que estava acontecendo Que estava tendo remuneração Estava tendo bolsa Mas que era para eu ir conhecer E para quem já era apaixonado por projeto dentro Não podia deixar de frequentar fora, né? Muito bom Agora, Eduarda, tem uma fala ali de um deles Que eu achei bem interessante Que me remeteu a várias percepções que eu tenho também, né? Que a TV só aparece desgraça no geral, né? E de repente você viu, principalmente sobre esses jovens, né? A TV criminaliza esse jovem E trata ele como algo irrecuperável Como a doutora Vanessa colocou E eles têm toda a vida pela frente, né? Como é que surge essa ideia, esse olhar Diante de todo esse estigma que a sociedade incentiva Principalmente pela TV De repente mostrar o contrário, né? Assim, que é uma ideia que com certeza você encontra oposição em alguns momentos, né? Nossa, para você ter uma ideia Vou aproveitar até esse gancho O Napista existe O convite que foi feito a ela Que ela fala que eu fiz Foi uma alegria Quando ela foi trazer a camisinha toda dobrada, bonitinha Aqui, limpinha, bonita Falei, vai lá Mas por quê? Porque uma empresa topou fazer Porque ela falou da bolsa Eu não consigo atrair o jovem Para fazer o Napista Se eu não tiver pelo menos uma bolsa Porque ele vai pegar e vai ajudar a comprar o gás Vai ajudar a comprar a carne da casa Um arroz Tanto que eu falava assim Gente, a bolsa é para vocês poderem fazer o curso Para vocês virem aqui, almoçarem Que nada Quando você chega no segundo dia já acabou o dinheiro Então eu falei Não, minha mãe pediu Não sei quem pediu Então a Nacional Gás chegou Eu falei assim Não, cara A gente vai fazer isso A gente vai arriscar Porque foi em fevereiro Que começou o Napista Então realmente Olhar para eles Fevereiro desse ano? Desse ano Nossa, e já está Com 200 Fevereiro de 2017 Só para localizar Não deixa eu falar Porque a gente já tem A medalha é Pedro Ernesto A medalha é Tiradentes A gente ganhou o prêmio juízo A Patrícia Scioli De Práticas Humanitárias E é um prêmio nacional A gente ficou até em segundo lugar Mas Reconhecimento está aí, né? Não Uma empresa está colaborando Uma empresa Uma empresa Então tem tempo ainda pela frente Para as outras empresas chegarem junto, né? E eu Desculpa Eu queria até falar sobre É isso que o Eduardo mencionou Essa questão da necessidade De alguma autonomia financeira Que eles têm, assim E isso passa muito Por essa busca Da construção da identidade Que é algo que é inerente A adolescência, né? Para qualquer adolescente Qualquer classe social De qualquer país do mundo A adolescência é uma fase difícil Porque é uma fase em que Ele não é mais criança Não é mais o filho daqueles pais Ele é alguém diferente Que ele não sabe quem é E a gente vive No mundo inteiro, assim Infelizmente Um momento em que A humanidade Se tornou muito materialista Que essa construção da identidade Passa por ter Então você é aquilo que você consegue ter A sua felicidade está atrelada Ao seu sucesso material Então se você tem um carro muito bom Se você mora num bairro legal Se você consegue viajar Para o final do ano E comprar bens de consumo Eletrônicos Roupas de marca Você é uma pessoa feliz E quando a gente sabe E aceitável, né? A gente sabe que felicidade Não tem nada a ver com isso Tanto que você vê pessoas ricas Se suicidando Então, assim, é preciso Que esse jovem Entenda que ele não é O que ele tem Ele não é o que ele tem Ele não é um tênis de marca Ele não é Ele é outra coisa Assim, ele é alguém Muito diferente Daquilo que ele consegue ter Então, assim, às vezes A gente vê muitas mães Dizendo Doutora, meu filho Não precisa roubar Ele tem tudo Eu trabalhei Dei um celular novo Para ele Eu fui com ele no shopping Comprei um tênis De uma marca tal Mas a gente percebe Que aquela prática Ali do ato infracional Do roubo Do furto Do tráfico Às vezes é muito mais ligada A uma necessidade De pertencer a um grupo Para descobrir quem ele é Do que uma necessidade Mesmo de material Assim, urgente De comprar uma comida Ou de uma necessidade Muito urgente Material E aí a gente precisa Então, quando a gente quer Exigir que ele siga Um caminho diferente Desse de ir para o crime Que a gente aponte qual é esse caminho E que existe esse caminho Para ele Você reconhece isso Nos outros jovens Que você convivia Ou convive Também, Elisa Você concorda com isso tudo Que a doutora Vanessa Está trazendo? Assim Eu concordo E discordo Ao mesmo tempo Porque é uma relação Muito complicada Esse jeito A gente estava até Botando em pauta O porquê O jovem vai E tipo Não tem um porquê Você vai porque Pô Eu quero Eu quero sentir o poder Eu quero me sentir O poder que a favela me dá Eu quero saber Como é chegar lá E tipo Me sentir valorizada Porque às vezes É muito fácil Minha mãe chegar e me levar lá Comprar um tênis Comprar uma roupa Muito fácil Por mais que para ela Seja difícil Porque ela trabalha Mas para mim é fácil Eu não estou fazendo nada Estou em casa estudando Às vezes nem estou estudando Então tipo O jovem quer poder O jovem quer Se sentir valorizado E acha que a favela Vai valorizar Quando não O jovem quer Vai também Por motivo de Quer ajudar Nem de casa Ou quando não Vai por Influência dos amigos Não tem um porquê Tipo Eu fui porque Isso Eu fui porque eu quis Eu fiz o que eu queria fazer Eu fui Eu fiz E hoje eu assumo Minhas consequências Tanto que lá dentro Não tem só Pessoas com uma passagem Tem pessoas com Mas isso é o mais frequente Né Eduardo Assim Isso é muito comum A reincidência É um dado estatístico Forte no Brasil Né É É um dado que Quando eu tenho que falar Sobre o assunto Eu falo assim É um dado Meio que te engana Porque lá dentro A gente ouve muito As pessoas Elogiarem você Ah que bacana Caiu a reincidência Mas de onde é que você tirou Que isso é bom O garoto de repente morreu Você vai dizendo Ah o cara não voltou Parabéns Não ele morreu Ah ele fez 18 Tá no adulto Ele continua no crime Mas não foi pego Então é um índice De você medir Que não funciona E o outro Ah pô Caron O menino voltou Eu falei Voltou porque O remédio pra doença Que ele tem Só tem dentro do sistema Ele não tem isso lá fora Voltou Porque a comida A cama com colchão Paredes de alvenaria Ele só tem lá Porque as vezes Ele encontrou um agente Que também já é um motivo De muito preconceito Também um agente bom E um agente mal Que não existe isso O agente trata esse garoto Como se fosse um pai Que ele nunca teve Ou seja Por que que voltar É melhor do que aqui fora? Eu vou deixar essa pergunta No ar que infelizmente Eu tenho que encerrar o programa O tema é enorme Merece uma série Assim eu acho Agora eu quero que você Dê o endereço aí Da TV Degaze Pra gente É TV Degaze? É Tem TV Degaze E tem o Na Pista TV O que a gente costuma fazer É vai no Na Pista TV Que você fica sabendo De tudo o que acontece Dentro da TV Degaze Experiência com você Tamires E também a sua criação Que eu acho que é sensacional A presença de todos vocês Doutora Vanessa Muito obrigada gente E obrigado a você Que acompanhou a nossa conversa De hoje pelo canal Saúde A gente vai ficar aqui Torcendo pra que várias empresas Apoiem esse projeto Que é o melhor caminho Que a gente pode ter Pra essa temática A gente se encontra Na nossa próxima Conversa em Família Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri